O acesso é o traço mais marcante desse espaço virtual, que passou a ser chamado de ciberespaço. Logo depois que o escritor William Gibson, em 1984, lhe deu esse imaginativo batismo. E é, aliás, o livro que inspirou o filme, a série do filme Matriz. É um espaço que está em todo lugar e em nenhum lugar, no qual praticamos e produzimos eletronicamente. A interatividade, palavra-chave para caracterizar o agenciamento do cibernauta, palavra de resto, que foi tornando o termo recepção cada vez mais obsoleto, só é possível porque o ciberespaço é, sobretudo, um espaço de acesso livre, informal, descentrado, capaz de atender a muitas das idiosincrasias motoras, afetivas, emocionais, cognitivas do usuário. É um espaço que nos traz um fluxo de linguagem multimídia incessante, cujas principais características são a mutação e a multiplicidade. Um não lugar que, na mesma velocidade com que a enxurrada de signos aparece, também desaparece das telas dos monitores, metamorfoseando-se à velocidade dos cliques, permitindo, desse modo, o delineamento de todas as variáveis, pois estas se transformam continuamente. O bit, unidade mínima que dá corpo aos signos líquidos, que escorregam por esses ambientes, é maleável e efêmero. Os sistemas da internet estão em constante mutação. Ao contrário de registros em suportes materiais, os bytes ocupam muito pouco espaço. E, quando se tem excesso, podem ser apagados e substituídos. Isso gera constante atualização dos dados. Nessa medida, além de ser um meio de comunicação, as tecnologias do acesso são tecnologias da inteligência, que alteram completamente as formas tradicionais de armazenamento, manipulação e diálogo com as informações. Mais do que ferramentas de manipulação da informação, são efetivamente tecnologias da inteligência. Uma característica que é levada para a comunicação móvel.